Round 6, final explicado. O que acontece no final da série da Netflix? Muitas pessoas acharam o final da série muito confuso, então no vídeo de hoje eu vou te explicar o final da série coreana da Netflix, que está fazendo o maior sucesso. E vou logo avisando, hein? Tem spoiler sim. Mas antes de você ver o vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Agora, bora lá pro vídeo. Round 6 chegou na Netflix como quem não queria nada e rapidamente se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma streaming, que vem prendendo seus assinantes em sua trama envolvente. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de um dorama, sinceramente. Na série, um misterioso convite para entrar no jogo é enviado para pessoas em risco, que precisam urgentemente de dinheiro. 456 participantes de todas as esferas da vida estão trancados em um local totalmente secreto, onde jogam para ganhar mais de 45 bilhões de yuan. Pra quem não sabe o que é yuan, é a moeda da Coreia do Sul. O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares, que em reais, 40 milhões de dólares, são aproximadamente 213 milhões de reais. E aí, quer jogar um jogo? Cada jogo da série é um jogo infantil tradicional da Coreia, mas a consequência de perder é a morte. Apenas um entre 465 participantes leva toda essa bolada. Nesse cenário marcado por traição, ambição e muitos perigos, todos os concorrentes fazem de tudo para garantir o grande prêmio. Afinal de contas, o screen game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro. E por que não me convidaram? O que traz um nível maior de desespero à competição. A galera fica louca pelo prêmio, ao ponto de dar a sua vida. Mas e o final da série, hein? No final da competição, quem vence o jogo e garante o prêmio bilionário é o Jin Han, interpretado pelo ator Lin Zhong, que garante a vitória no episódio final. Porém, para ficar com o prêmio em dinheiro, o personagem é obrigado a pagar um preço alto, que é viver com a sua consciência de que cometeu atos terríveis para assegurar o grande prêmio. Durante a competição, o Jin Han é obrigado a enfrentar um de seus melhores amigos, o Shou Sang, vivido por Park Rei, em uma batalha individual. No episódio, o Jin Han se nega a matar o amigo e, dessa forma, quebra as regras do jogo e é desclassificado da competição. No entanto, o San Hong tira a sua própria vida, deixando Jin Han como o último participante do jogo vivo. E por causa disso, ele ganha o grande prêmio em dinheiro e perde tudo pelo que realmente se importava. Um ano depois, o protagonista da série descobre que o idoso que ele conheceu no jogo, conhecido como o jogador 001, aquele velhinho lá que só presta para ficar sorrindo, é, na verdade, o misterioso criador de todo o jogo, criador da competição. E ele nem tinha morrido naquela cena das bolinhas de gude. E você aí chorou a tua que eu sei. Round 6 também explica porque o jogo foi criado em primeiro lugar. O jogador 001 sofria de uma doença terminal. Ele tinha um tumor na cabeça e ele queria criar algo divertido para fazer com seus amigos antes dele partir. Após a morte do criador, Jin Han descobre que o jogo continua na ativa e decide dar fim. A macabra e violenta competição. O personagem é visto pela última vez em uma briga com os organizadores do grande jogo, já que a sua nova missão é acabar com o torneio de uma vez por todas. A possível destruição do jogo pode ser abordada em uma segunda temporada. No entanto, a Netflix ainda não renovou a produção sul-coreana para novos episódios futuros. Na minha humilde opinião, eu creio que sim, pode ter uma segunda temporada. Se vocês querem um vídeo falando sobre uma possível segunda temporada, deixe seu comentário e deixe seu like no vídeo. Aproveite, se inscreve e ativa o sino das notificações, para quando eu postar mais vídeos sobre a série, você ficar informado. Espero que tenham gostado. Um abraço e até um próximo vídeo.